Oi, tudo bem? Tem uma verdade aí pra gente? Uma verdade? Aqueles bilhetinhos de admirador secreto que apareceram no seu armário são desse cara aí do seu lado. Que fofo! Quer outra? Ele achava que era o armário da sua amiga. Fala a verdade, toma Todd, toma Todd. Mexe o rabinho, mexe. Mexe o rabinho, mexe. Fala a verdade. Sabor de chocolate é Todd. Todd, o sabor da verdade.